Ei, peraí, peraí, tô te reconhecendo, você não é o... Roberval, Roberval, tu não é o Wander, do colégio Conceição? É isso, claro, pô. Ah, cara, quanto tempo, pô. Saudade, pô, bom te ver, pô, legal. E aí, o que você tá fazendo? Rapaz, eu tô trabalhando com negócio de arquitetura, mas hoje tô meio enrolado, tô meio apressado, que eu vou fazer uma festa lá em casa hoje, tô cheio de coisa pra fazer. Faz o seguinte, parece lá hoje, vai lá na festa, o interesse tá aqui, ó, vai mesmo. Pô, festinha? Claro que eu vou, pensa que eu não me lembro, tu vivia rodeado de altas gatas, rapaz. Ah, que isso, faz muito tempo, as coisas mudam. Mas aparece lá que a gente conversa, falou? Vai lá, pinta lá, um abraço, tchau. Pô, festinha hoje, legal, maneiro. Mas, peraí, o cara é decorador. Esse endereço aqui, o cara ainda mora na casa da mãe, aquele rabinho de cavalo, não sei não, hein. Mas, peraí, será que é festa de gay? Mas ele não dá, meu lá, pinta, pô. E se não for festa de gay, eu não vou e perco o maior festão cheio de gatinha, pô. Na dúvida se seu amigo virou boiola ou não, seus problemas acabaram. Chegou o boiolômetro GLS Plus Tapajara, o detetor de boiola totalmente portátil. Aferido em pelotas, ele tem precisão de 100%. Adquira já o seu boiolômetro GLS Plus Tapajara. E saiba, finalmente, se aquele seu amigo pisa na chapinha, ou se aquilo é só o jeitão dele. Boiolômetro GL Plus Tapajara. Agora também nas cores marrom, cinza escuro e todo lilás. Mas se você comprar o lilás, vai ficar apitando o tempo todo, sua bicha.